Salve galera do canal Guerras Bleach, Marley na voz trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach Immortal Souls E hoje aqui vamos estar falando sobre os salões, como assim Marley? O que é que você vai falar do salão? A gente já sabe como funciona, é tudo meio óbvio Eu já garanto a vocês desde já que pode deixar o like aí que vocês não vão se arrepender Que a gente vai estar trazendo aqui hoje, cara, um quinto salão Vamos falar de Feng Shui, mitologia chinesa, que maluquice é essa? O vídeo vai ter de tudo Então já convido a vocês aí a pegar sua pipoca, seu waffle, seu salgadinho aí, o que você quiser Pra gente mergulhar aqui nessa questão dos salões e um vídeo que fica aí como dica pra Oasis Quem dera aí um dia esse vídeo chegar na Oasis aí, Oasis já tem em mente algo desse tipo Pra estar trazendo pra gente, que seria algo incrível Mas vamos lá, sem enrolar demais Vamos começar do começo, é óbvio, é assim que tem que ser Atualmente no game a gente conta aí com quatro salões Entre eles aqui a gente tem o salão dragão, o salão tigre, o salão pássaro e o salão tartaruga Outra coisa também, todos eles tem aí a possibilidade de você estar opando até o level 100 Vocês vão estar podendo ver aqui que no meu caso eu estou com o tartaruga já no level 20 O level 100 é aqui, esses totem, mas o salão em si o máximo é o level 20 Vocês podem estar vendo no meu salão tigre 19, dragão 19 Tartaruga e pássaro já estão no level 20 E por que eu estou mostrando isso? Não é pra mostrar os meus salões, nada demais, todo mundo tem seu salão aí Mas a questão é que o que me chamou a atenção nas últimas análises de conta que eu trouxe aqui pro canal É que conseguimos observar que muitos aí já estão com os salões full Ou seja, todos os salões no level 20 E aí estão acumulando essas pedrinhas aqui de upar os salões Cara, pra quem não sabe ou pra quem esqueceu, que eu acho difícil Anteriormente no Bleach ou logo no começo aqui dos salões A forma de upar não era essa Tinha esses totens, porém eles eram aí evoluídos A gente conseguia passar eles aí para um novo estágio Através das jades, era assim que a gente upava Não sei se a galera vai se lembrar aí Com jade e com gold Então era dessa forma aí que a gente estava upando os salões A Oasis ela veio com essa mudança que pelo menos pra mim Eu enxerguei com os bons olhos Principalmente pelo fato aí de que a gente não precisaria mais Tá tendo que utilizar jades pra upar os salões Imagine aí, a gente já gasta jade com tanta coisa E ainda ter que upar Ou ter que gastar Mais jades ainda Com outro setor do game Seria algo aí muito puxado Então foi sábio Foi uma mudança que fez bem aí pra todos do game Seja cash, seja free to play Seja o mediano aí Enfim Mas chegamos a um ponto que Já estourou Quem não tem os salões level 20 ainda É óbvio, vai ter muita gente que tá iniciando no jogo agora Que pô, mas eu comecei o jogo tem uma semana Então eu nem tô pensando nisso ainda Vou ter que upar muito ainda os salões Mas temos que olhar muito Pra essas pessoas Eu concordo Mas temos que olhar também pra aqueles que já estão jogando o game aí Há um ano e meio Dois anos E que já estão com esses salões aí No máximo possível E o que é a tendência de acontecer no futuro É de que eles aumentem esse level Dos salões Ou seja Em vez de ser level 20 Eles podem botar aí pro level 25 É uma mudança que eu enxergo como bem provável Conhecendo a Oasis Só que mano, não necessariamente Teria que acontecer isso Ah, mas então você tem uma saída Você botou aí um clickbait Um quinto salão Não foi um clickbait Na verdade é aqui uma prospecção Algo que eu pesquisei bastante Clã e quero trazer pra vocês aqui Pra quem não sabe, cara Esses quatro animais que a Oasis Ela traz para o game Eles são derivados aí da cultura chinesa Ou tradição astronômica chinesa Onde diz ali que na esfera celeste Estaria dividida ali entre quatro grandes palácios Ou constelações Representados por alguns animais Animais esses aí que são Dragão, óbvio O pássaro O tigre E a tartaruga Até aí tudo belezinha Então a gente já sabe de onde veio aí Essa ideia da Oasis E tá utilizando esses animais Muitos aí já sabiam disso A gente sabe que veio da cultura chinesa Mas tô trazendo de uma maneira aí Que fique mais clara Do porquê exatamente desses animais Não foi algo aleatório Ah, juntou lá os produtores do jogo Os trabalhadores da Oasis lá Vou trazer aqui Ah, quais animais vocês acham mais bonito Ah, tigre, tartaruga Não Não foi dessa maneira Teve aí uma lógica trabalhada Eles pegaram aí esses quatro animais sagrados E do Que são os sagrados Lembrando aí É No Fenchuín Quem nunca ouviu falar aí do Fenchuína É Então por eles Esses quatro animais São considerados animais sagrados De boa malha Mas a gente não Não joga aqui O Blizz Não joga o Blizz É Pra tá escutando história A gente quer saber aí realmente Qual É a sua ideia Qual foi aí o pensamento Pra você tá falando desse quinto salão Nessa mesma fonte Onde eu tava estudando Onde eu tava lendo Pra chegar a algumas conclusões Eu observei que tem um quinto animal Onde sim Na cultura aí Astronômica chinesa Eles dizem que Era possível que existisse um quinto animal sagrado E esse animal seria o unicórnio Galera Olha só Que É Parece meio meme Parece ser meio engraçado Mas não Se tratando aí de cultura De mitologia A gente sabe que nada é impossível Então Então esse quinto animal aí Seria o unicórnio É Em algumas fontes aí Dizem que O tigre Ele não existia Que existia o unicórnio No lugar dele Em outras Vocês vão ver que tem esse quinto animal aí É Que no caso seria o animal sagrado Até o mais poderoso Que seria o unicórnio Então Mas o que você tá sugerindo Sim Você já ligou os fatos Você já sabe Qual é a minha ideia E eu espero que No futuro Não tão distante A Waze Possa tá trazendo pra gente É esse quinto salão Que seria aí o quinto salão Do unicórnio Cara Olha só Eles não sairiam É Daquela metodologia deles De tá trazendo esses animais sagrados aí Do Feng Shui E eles poderiam trazer o quinto animal E eles trariam aí uma revolução Para o game Cara Vamos lembrar que Os salões É Não só eles Que são representados aí Por esses espíritos Ou por esses animais sagrados Vamos dizer assim Os personagens do game também Temos aí Os personagens tigres Né Você sabe Os tartarugas Enfim Também são separados nisso Então É A partir do momento Em que eles Fizessem isso E trouxessem aí O novo salão Iria ter um impacto Muito grande no jogo E isso não seria ruim Seria algo aí Que realmente Mano Eu nem sei Eu nem tenho palavra Seria algo aí Que me deixaria emocionado Sinceramente Mais uma vez Repetindo Eles não sairiam Da lógica dele Trazendo uma coisa Nada a ver Eles simplesmente Continuariam ali Na ideologia Que eles iniciaram o jogo Podendo trazer um novo salão E possibilitando aí Um novo espírito marcial Para estar trazendo Ou o personagem Desse espírito marcial E mano Isso iria abrir um leque De possibilidades absurdas Para o jogo Não vejo isso Como algo Impossível De se fazer Como algo Nunca visto Em outro jogo Ah Marlon Você está esperando A revolução da Wazes Não vai acontecer A Wazes é preguiçosa E tá Mano Já sei de tudo isso Assim como vocês já sabem Porém Está tudo aí Está tudo de bandeja É bem simples Pega aqui Bota branco Não sei Porque aqui vocês veem Que cada um tem uma cor Verde, azul, vermelho E lilás Botaria branco Preto Não sei O que não falta É cor também E aí Fariam esse novo espírito marcial Meu Deus do céu Ia ser assim Um negócio de louco mesmo Um negócio Que iria Deixar com que os players Antigos Ficassem mais animados E Os players Que estivessem chegando No game também Iriam ver com uns bons olhos Aí Uma possibilidade De um quinto espírito marcial De uma quinta raça Vamos dizer assim No jogo E Uma coisa Que eu torço Para eles não fazer É tipo Está próximo De chegar ao level 100 Do game Atualmente O level máximo É o 99 E Mesmo que Você Upe E o faça coisas Que você ganha XP Você não consegue Estar adquirindo Mais experiência Você fica preso Isso já aconteceu Em Em Leves inferiores Em níveis inferiores Agora acontece aqui No level 99 A gente já está acostumado Até liberar aqui Mais uma parte da história Para aí sim Eles liberarem Mais um nível E eu Sinceramente Espero que junto Com o level 100 Desbloqueado Vem alguma coisa Porque vai ser algo simbólico Dois anos de jogo Level 100 Eu não imagino Eles deixando Passar em branco Essa situação Então já pensou Se junto Com o level 100 Viesse esse Quinto salão Seria algo muito bom Porém eu não apoio Tanto porque Deixaria os players Em levels mais baixos Tendo que chegar No level 100 Uma coisa que você não vai conseguir Do dia para a noite Em uma semana Então ficaria assim Rezem como dizem Aqui na minha cidade Enfim É isso Estudei tudo direitinho Li para estar trazendo Aqui para vocês Informações Junto sempre Com a minha opinião Que o canal Também é esse Mas claro que o canal Além de ter minha opinião Também tem que ter A opinião de vocês Até porque É um espaço aqui Para todos nós Da comunidade Estarmos dando Nossa opinião Nos expressando Para estarmos chegando A algum consenso Aonde fique aí Bom para todos E que a Waze Possa quem sabe Um dia escutar A comunidade Porque a gente sabe Que tem essa dificuldade E trazer aí Esse quinto salão Para a gente Cara eu não acho Viagem não Falando de coração Mesmo para vocês Eu acho que seria algo aí Mano eu não tenho palavras Quero ficar até sem reação Me falta palavras assim De como eu ficaria feliz Ô Waze Bendita aí Faz essa graça Para a gente Cara iria Dar um reboliço aqui No Bleach Imortal Souls Fechou o clã Então não se esqueçam Deixem a opinião de vocês Já pediu like Se você não é inscrito No canal aí Se inscreve Não se esquece De estar dando Essa moral para a gente Antes de encerrar o vídeo Eu gostaria de estar Agradecendo aqui Formalmente A moral que vocês me dão Em todos os vídeos Em lives E também aí A conquista Dos 500 inscritos Que como eu falei Um texto que eu publiquei No grupo do canal No Whatsapp Pode parecer pouco Mas não é Cara É uma conquista Assim muito top Que eu estou muito feliz 500 inscritos Não foi fácil Quem acompanha aí Desde o início Sabe que eu comecei Com inscritos Assim como todo mundo Mas o negócio assim mesmo Batalhando E só tenho a agradecer A todos vocês Que acompanham Que gostam do meu trabalho E me apoiam aí Que é importante demais Fechou o clã Então é isso Fiquem com Deus aí Aguardem mais vídeos No canal 4 vídeos por dia Cara Sem Sem pestenear 1 de Triumph Cage Aquele joguinho do Naruto 3 jogos de Bleach Que é o carro-chefe aí O carro-chefe do canal É o principal assunto Então Um grande abraço aí pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima E Falou